Olá pessoal e no vídeo de hoje eu vou usar o barroco Max Collor, essa cor aqui mesclada, os tons de rosa, certo? Eu vou usar o fio Charme, você pode usar as cores de sua preferência. Eu vou usar a agulha número 2 para o fio Charme e a 2,5, você pode usar também a 3, né, para o barroco, certo? Também vou precisar de um zíper, não vou usar todo o tamanho dele, pessoal, certo? Mas vou cortar, né? Porque eu não encontrei o zíper menorzinho. E vou usar esse fio aqui para costurar o zíper na bolsinha. E a agulha, você vai precisar também de agulha para costura, certo? E também você vai precisar de uma argolinha para chaveiro, certo? Essas aqui. Uma argolinha para chaveiro. E para dar início a nossa pecinha, você vai fazer 55 correntinhas, certo? Eu estou aqui usando a agulha número 2,5, você pode usar 3, se o seu ponto for muito apertado, certo? Gente, aqui na primeira correntinha, vamos unir aqui, formando um círculo, um ponto baixíssimo, certo? Sua 3 correntinhas. Laçada e para cada correntinha de base, você vai fazer um ponto alto, certo? Concluí, pessoal, aqui os pontos altos. Agora, aqui, ó, você vai contar uma, duas, três, na terceira correntinha aqui do início que a gente subiu o nosso trabalho. Vamos fazer um baixíssimo e finalizando essa carreira, certo? Faça duas correntinhas. Vire o trabalho. E no mesmo intervalo, você vai puxar aqui a laçada, deixar na agulha e no próximo ponto, puxa a laçada e quando você tiver as três juntas, você pega todas elas, certo? Vamos fazer por toda a carreira desta maneira, no mesmo intervalo, puxa a laçada, no próximo pontinho, puxa a laçada, quando tiver as três juntas, pega todas as três de uma vez só. Então, pessoal, esse ponto se chama ponto nozinho, certo? Para quem não conhece o ponto, e eu vi ele feito por a Simone Aleutério, em uma página do Facebook e resolvi compartilhar com vocês aqui essa bolsinha, né? Para você usar aí, nas suas bolsas maiores, colocar moedas para que as moedas não ficam soltas dentro das bolsas, cartões ou chave, certo? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha e daqui a pouco eu volto para a gente continuar a nossa peça. Concluir aqui, pessoal, vejam, você vai pegar aqui na primeira correntinha das duas, né, que a gente fez no início dessa carreira, é unindo aqui fazendo um baixíssimo, certo? E você vai notar esse pontinho, pessoal, quando tiver mais carreirinhas, ok? Vou subir duas correntes, virar o trabalho, no mesmo intervalo você vai fazer a laçada, no próximo pontinho, quando tiver os três, você puxa junto, certo? Da mesma forma da carreira anterior. Vai ficar muito lindo, pessoal, esse pontinho aqui para a bolsa. Já fiz uma carreirinha, essa daqui é a segunda, e vamos fazer mais nove carreiras desta maneira, certo? Totalizando onze carreiras. Concluí, pessoal, aqui as minhas carreirinhas. No total, ficou onze carreiras com esse pontinho nó. Eu vou subir aqui três correntes, laçada, no próximo pontinho aqui, vou fazer ponto alto. Nesta carreira, vamos trabalhar apenas pontos altos sobre os pontinhos nó, certo? Então, para cada pontinho de base, vou fazer um ponto alto. Concluí, pessoal, aqui as minhas carreirinhas de pontos altos. E aqui, ó, a terceira correntinha das três que a gente iniciou essa carreira, vou fazer um baixíssimo. E finalizando esta carreira. Agora, gente, eu vou cortar aqui o tamanho para a gente nos passar por esses pontinhos, certo? E fechar, né? Que vai ser o fundo da bolsinha. Vou cortar aqui um tamanhozinho ideal para que sobre, né? Melhor sobrar do que faltar fio. Vou puxar aqui a minha laçada. Você vai pegar uma argolinha de um lado e a argolinha do outro, certo? Se você tiver dificuldade com a agulha grossa, você pode pegar a mais fina. É a número dois, certo? Aqui é a dois e meio. Ou se você tiver usando a número três, você usa a dois e meio. Dependendo aí da sua dificuldade, né, pessoal? Então, você vai pegando uma argolinha de um lado e uma do outro e transpassando nosso fio até finalizar aqui, certo? Concluí, pessoal, aqui toda a costura, né, transpassados. Já coloquei o fio por dentro e dei um nozinho. Gente, ela é muito resistente, assim, ela ficou muito grossa. Devido ao ponto, né? E também o fio é grosso, o barroco. Mas ela ficou bem durinha, gente. Muito linda, gente. Muito boa de manusear a bolsinha. E os pontinhos, gente, ficou muito lindo. Você pode fazer várias cores, né, vender. Agora, eu vou colocar o zíper. Dependendo aí do tamanho do zíper, né, você vai cortar ele. Certo? Então, eu vou costurar aqui meu zíper e daqui a pouco eu volto para a outra parte, certo, pessoal? Tem dificuldade de colocar zíper. Mas vamos lá. Concluí, pessoal, aqui a costura do zíper. Ficou ótimo. Agora, vamos fazer um detalhezinho aqui, a rosinha. Fio Charme amarelo, né, eu tô usando. E a agulha número dois, certo? Fazer a minha laçada inicial. Faço seis correntinhas. Na primeira correntinha, você vai unir aqui com um ponto baixíssimo, formando um círculo, certo? Agora, eu vou fazer quatro correntes. Laçada. E no espacinho aqui do círculo, vamos fazer dois pontos altos. Feito dois pontos altos, faço quatro correntinhas. E no espacinho aqui, eu faço um ponto baixo ou baixíssimo. Você decide aí, eu vou fazer o baixíssimo, certo? Novamente, quatro correntinhas. Laçada. Dois pontos altos no círculo. Quatro correntinhas. E um ponto baixo ou baixíssimo, certo? Então, pessoal, você vai fazer assim por mais três vezes que as pétalas da florzinha, certo? Vou fazer aqui as minhas, daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Concluí, pessoal, aqui a minha florzinha. Você pode fazer mais de uma florzinha, certo? Vou colocar só uma mesmo. E você pode usar com fio verde as folhinhas. Para ficar mais com detalhes, né? Gente, eu esqueci de colocar aqui, é nos materiais, foi a cola de silicone, certo? Mas se você quiser costurar, ok? Eu vou apenas colar. Então, pessoal, eu vou colocar aqui a minha cola de silicone. E ela não sai fácil, gente, certo? Tem muita gente que diz que não gosta porque sai, mas... Depende aí do que você fazer, né? Da peça. Mas os trabalhos que eu fiz, não saiu. Ok? Você pode colocar, como eu falei, com o fio verde. Umas folhinhas, né? Verde. Você pode colocar pérolas. Ou você pode colocar aqui o botão. Daqui a pouco eu pego o botão. Pra vocês verem se faz alguma diferença, que eu achei muito lindo. E aí, essa bolsinha, pessoal, eu vi no Insta e resolvi fazer pra vocês com esse ponto nozinho. Só que lá não era com ponto no, era apenas pontos altos, certo? Então, gente, com o cartão e o fio Charme, eu fiz aqui o tassel, certo? Você faz com 20 voltas. Você faz 20 voltas, certo? Cortar aqui. Só vou pegar aqui o fio. Vou dar um nozinho aqui. No tassel. Para ficar bem seguro, certo? E vou pegar aqui a minha argolinha. Tem várias maneiras de você fazer tassel, certo? Resolvi fazer assim. E vou pegar mais outro pedacinho, né, para... Dar um nozinho aqui. Se você tiver dificuldade, você peça ajuda a alguém, né, para dar um nozinho. E você dá algumas voltinhas. Ele fica com um detalhe mais bonito. Vou cortar aqui essas pontinhas. Minha tesoura não é muito boa. Então, o tassel pronto. E agora, é só você colocar aqui no zíper. A argolinha no zíper. Prontinho, gente. A bolsinha ficou perfeita. E você pode colocar também os botõezinhos, né, como eu falei aqui na rosinha. É nas cores da bolsa, né, que aqui é um degradê. É mesclado. E você pode colocar um tonzinho de rosa mais claro e escuro. Aqui, no meio, né, no miolinho. Como se fosse o miolinho da... Da flor, né, pessoal? Você também pode costurar ou colar o botãozinho. Então, pessoal, aqui é a sugestão, certo? Para você. Lá eu vi, na foto, o botãozinho. E eu esqueci de falar sobre os materiais. O botãozinho, certo? E a cola de silicone. Mas... Fica aí a seu critério você usar, né, pessoal? Então, pessoal, a bolsinha resta passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Comente de que tipos de vídeos vocês querem ver. E também, pessoal, se você quiser fazer aquela alcinha aqui para segurar, certo? Mas você pode usar aí dentro das bolsas maiores para colocar cartões, absorventes, moedas para não ficar solta, né? Batom, maquiagem, chave. Aí você vai escolhendo, né, pessoal? E também você vai vender bastante, gente. Essa bolsinha é muito linda. Você pode vender de 10 a 15 reais, dependendo da região. Mas você não tem que baixar preço porque a pessoa acha caro, certo? Valoriza suas peças. Então, meus amores, sejam bem-vindos a novos inscritos. Deixe seu joinha. Clique no sininho para você obter mais passo a passo como esse, certo? Então, meus amores, até o próximo vídeo.